Como tornar o ambiente de negócios mais favorável no Rio Grande do Sul? Esta pergunta, que acaba impactando de alguma forma a vida de todos nós, virou pauta de um grande encontro neste fim de semana na Serra Gaúcha. Gestores públicos e iniciativa privada frente a frente. Uma oportunidade para que as autoridades prestem contos e transmitam confiança para o setor produtivo, que, por sua vez, tem muito a contribuir com a retomada econômica. Essa interlocução é fundamental para alcançarmos o patamar que hoje estamos atingindo. Porque as demandas que vêm da iniciativa privada só vão ser feitas pelo poder público se souber, se não se tiver essa interlocução. Não adianta que se pautem leis, se sejam feitas ações sem saber exatamente o que é aquela dor do calo do empreendedor, quais são as dificuldades, o excesso de burocracia, o que é necessário que seja feito pelo Estado para receber esse investimento. Se nós sentarmos à mesa, sabendo os nossos limites de cada parte, nós conseguiríamos convergir para desenvolver mais, para trazer mais benefícios para o coletivo, para toda a sociedade. O seminário foi promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais, LIDE RS, em parceria com o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. O presidente da Record TVRS também acompanhou o evento, que contou com a presença de chefes de poderes e instituições governamentais. Para a criação de um novo ambiente para os negócios, a união de esforços entre as instituições do Estado. A Assembleia Legislativa tem trabalhado em várias áreas na questão da retomada da economia, está colaborando na atração de investimentos, estive na missão oficial internacional dias atrás com o governador, mostrando que aqui nós temos um ambiente político favorável ao ambiente de negócios. Nós temos também propostas que ainda tramitam na Assembleia de desburocratização, ainda mais da máquina pública. Tem vários espaços de diálogo com a sociedade que o Ministério Público pode, ele, resolver e construir a solução. Que às vezes eu sempre digo assim, nos problemas complexos, as decisões não são simples, burocratizadas, elas são construídas. Então esse papel é fundamental, que o Ministério Público resolva problemas e não demande. Isso é uma mudança cultural que nós estamos implementando. Uma ação mais do que estratégica, necessária para destravar a economia. Temos um executivo, com uma assembleia, portanto um legislativo, um parlamento, e com um Ministério Público que trabalham em conjunto, nas grandes maiorias das vezes, nas maiores pautas de interesse do Estado, preliminarmente para entender, para anteceder e evitar qualquer tipo de problema e trauma na hora de viabilizar os grandes projetos que o Estado necessita. Então para nós hoje está sendo uma aula e nós nos sentimos realmente muito satisfeitos com os resultados que estamos colhendo. O último painel do seminário teve a participação de um dos maiores nomes do empreendedorismo brasileiro. Para a empresária, a transformação do cenário econômico do país passa pela educação financeira. Se a gente parar de ter uma cultura do endividamento e passar para o investimento, o que acontece? Se eu ganho dinheiro, você ganho dinheiro, todo mundo que está nos assistindo ganha dinheiro, o que acontece? A gente gasta dinheiro. Vai na padaria do seu Zé, na quitanda do Dona Maria, a gente vai em bons restaurantes. Então para que a gente tenha uma economia saudável, a gente precisa ter uma consciência de que dinheiro faz parte da vida do brasileiro. E se ele aprender sobre isso, a gente decola.